Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Ale. Seja bem-vindo a mais um vídeo de 7DS. E hoje galera, bora fazer aqui o Halux no modo solo, beleza? Quer dizer, solo, né? No modo inferno. Um inscrito pediu aí pra gente fazer. Eu fiz do demônio cinza e agora eu vou fazer no Halux, tá? Tá? Beleza. Eu vou usar esse time aqui que vocês viram. Deriene, Gauter Vermelho, Zeldris e Elizabeth SR, tá? É uma que ela fica curando 10% de cada personagem que recebe dano, beleza? Então, no final da rodada ela cura. Tranquilo. Equipamentos. Deriene tá de ataque e defesa, tá? Mas eu recomendo ataque e dano crítico. Eu tô de ataque e defesa porque eu nobei mesmo quando eu fiz. Eu vou mudar. Gauter HP e defesa, tá bom? Zeldris eu tô usando ataque e dano crítico, que é do Emeliodas, mas HP e defesa, ataque e defesa. Funciona também, provavelmente. E da Elizabeth HP e defesa, tá? Caso ela entre na partida, né? Caso dê alguma coisa errada no RNG. Ela vai dar com equipe legal pra gente poder continuar a partida. E eu coloquei aqui uma comida de PV, tá? Que é pra dar uma... Fica com um pouquinho mais de vida aí pra aguentar as porradas do boss. Então é isso, galera. Bora tentar com esse time aqui. E um bora. Um bichão aí. Beleza. A ideia do time, né? É bem óbvia. É sempre ter cards da Deriene pra poder finalizar o boss o mais rápido possível. Mas, também, eu trouxe o Zeldris por o único motivo que ele tira... Ele drena a Orbis de Ultimate, tá? É basicamente por isso que eu trouxe ele. Porque o boss bate muito, velho. E se ele ultar, pode ser que dê ruim pra gente, entendeu? Então, ó, como essa Elizabeth ajuda muito, ó. Sempre vai curando de pouquinho em pouquinho aí e a gente consegue ter sempre bastante HP, tá? Vou começar a ruxar aqui a Deriene, tá? Bem padrão mesmo. E sempre guarde esses cards dos Zeldris, tá? A gente não sabe quando a gente vai precisar. E vai sempre juntando aí, sem dó. A minha dica é aproveitar bastante esse terceiro coração aqui, que ele não tem como dar Ultimate, né? Então a gente vai sempre juntando os melhores cards aqui pra poder ir pro próximo coração mais tranquilo, beleza? Vamos lá, vou fazer isso. Vou usar um card desse. E... Fazer isso aqui. Beleza, bora lá. Tranquilo. Maneiro. Isso é chato. Mas tudo bem. Vamos embora. É... Eu não queria juntar esses cards dele, não. Mas eu vou juntar, beleza? Pega o ult dele aí. Como que a gente não precisa desse card dele, eu vou deixar guardado lá o card. E... Já vamos... Peguei... Beleza, bora lá. Tranquilo, já vou voltar. E... Vou fazer isso aqui. Espero que mate logo pra gente pro segundo turno. Não matou. Tudo bem. Beleza, veio a carta da Deriene, que é muito bom pra gente. Tranquilo, a gente vai finalizar agora. E vamos pro segundo turno. Tranquilo. Aqui de esquema eu não vou usar as cartas dos Elders. Vou deixar aí. Ou você tem que guardar o card dele, ou rushar a ult do Gauter, tá? Beleza. Eu não quero utilizar o ult dela aqui nesse turno, tá? Mas, se eu ver que é necessário no fim em card dela, vou ter que usar, infelizmente. Vamos lá. Veio. Beleza. Beleza. Seguinte, galera. Vou voltar logo com a Deriene, tá? Pra gente ir pro último coração aí. E vamos lá, vamos tentar rushar a ult dela com tudo, beleza? Pra gente conseguir finalizar mais rápido, tá? Voltar pra gente continuar com com os buffs, né? E já vou tirar eu só bati com o Zelda só pra recuperar um pouco de HP. Beleza. Show. Espero que venha mais uma carta da Deriene pra garantir que a gente vai conseguir pegar essa ult. Beleza, pô. Foi perfeito. Beleza, eu vou fazer isso. Aguenta, garoto. Beleza. Show de bola. Vamos lá. Deriene. Voltar com o Galtec. E aí 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 Tranquilo, galera. Agora é soltar. Buffar mais ela aqui. E já era. Vamos lá. Regaça, minha filha. Então é isso, galera. Vocês viram que foi bem tranquilo, né? A verdade é que a gente deu sorte no RNG. Nunca faltou o cartão dele e ele, que foi muito bom pra gente. Mas é desse jeito aí, é bem tranquilo. No lugar dos Zelders dá pra colocar o Meliodas, aquele Meliodas da loja de moedas lá, que ele é também bom contra o Hawlex. Dá pra colocar outros personagens aí, que também vai funcionar legal. A minha opção pelos Zelders é o lance de não deixar o Boyz o tapo, principalmente no último coração dele, né? Porque quando fica só um coração, que ele fica bem brabo, pode ser que ele dê hit kill. Então é isso, galera. Basicamente esse foi o vídeo. Provavelmente eu vou trazer também o do demônio vermelho lá. É o último que falta, né? Vou fazer logo a sequência desses três boys. E é isso. Valeu. Se inscreve aí no canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo.